Alexandre XRE300 Mais um vídeo aqui da nossa viagem Já bastante adiantada aqui a volta E aqui acupertamos mil quilômetros Já passamos por Garanhuns Estamos em direção a Canhotinho, já estamos em Canhotinho Mil quilômetros rodados só nesse passeio E ainda não chegamos em casa, ainda estamos um bocado longe O pessoal vai parar ali na frente para almoçar O mesmo lugar que paramos na vinda para café da manhã É ali O que é isso aí? Para descer O intercomunicador eu desliguei para gravar aqui O que é isso aí? 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 Show de bola no velho Tchau.